Música Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo! Pessoal, hoje eu trago mais um Plantão Rotom com notícias e novidades do mundo Pokémon pra vocês. Pois é, ontem rolou uma edição do Plantão Rotom aqui, onde a Nintendo havia revelado informações sobre os ginásios em Pokémon Sword Shield e eles haviam comentado a respeito dos Gin Masters, ou seja, mestres de ginásio. E infelizmente essa informação foi apagada do Twitter da Nintendo. Isso pode indicar diversas coisas que aí a gente pode catalogar como vazamento, rumor, ou até mesmo um erro que não deveria nunca ter postado aquilo lá, né? Mas o que as pessoas estão mais se apegando agora é que a Nintendo provavelmente foi um pouco além do que deveria, né? Talvez era uma postagem programada e sem querer eles acabaram postando antes da hora. Ou seja, um indício que um possível trailer poderia surgir revelando algumas informações extras sobre os ginásios em Sword Shield e a Nintendo teria colocado essa informação dos Gin Masters em seu Twitter. Talvez por isso que ela tenha apagado. Até porque eles não fizeram um novo post sobre esse erro, né? Eles poderiam ter consertado o erro apagado e comentado dos ginásios novamente sem citar os Gin Masters, por exemplo. Mas eles não fizeram. Então fica aí como um pequeno talvez vazamento, até mesmo um rumor, porque pode ser que isso nunca aconteça ou que não tenhamos informação sobre esses Gin Masters tão cedo, né? Enfim, vamos ter que esperar. Além disso, hoje durante a madrugada, uma informação sobre um novo trademark, um novo registro por parte da Nintendo, da Creatures e da Game Freak surgiu na internet, pois é. E pra quem não sabe, uma trademark nada mais é que uma marca registrada. O registro foi sobre o Amorade Mewtwo, ou seja, o Mewtwo de armadura. Isso deixou a galera meio flor da pele, assim, por conta até mesmo de rumores recentes que apontam que os jogos Pokémon Sword e Pokémon Shield vão trazer esse sistema de armadura, né? Talvez até mesmo evolução de armadura. E aí as pessoas já ficaram meio assim, né? Agitadas por conta desse trademark. O que a gente precisa entender antes de tudo é deixar um pouquinho o Sword Shield de lado e lembrar que o filme do Mewtwo sai agora no meio do ano, né? O 22º filme da franquia, o Mewtwo Strikes Back Evolution, que é em teoria um remake do primeiro filme em CGI. Então a gente precisa ser consciente desse fato em primeiro lugar, né? É possível que seja também por conta de um novo trailer desse filme, e aí eles já fizeram o registro da marca, né? Pra soltar um trailer aonde mostra o Mewtwo com a armadura. Possível também. E aí depois a gente pode acabar colocando a possibilidade do registro ter sido feito pra um trailer de Sword Shield aonde mostra o Mewtwo com essa armadura. Mas isso assim, né? Primeiro a gente tem que colocar o que é mais evidente que possa acontecer. E depois a gente coloca outras possibilidades, como no caso dos jogos Sword Shield. Então essa trademark foi sim registrada, tá? Aparentemente a solicitação de registro dessa marca foi feita no dia 3 de março, há uma semana atrás. E agora a trademark surgiu na internet. Então teremos novidades aí a respeito do Mewtwo de armadura. Provavelmente colocando assim, né? Os pés mais seguros no filme do Mewtwo, que sai agora em julho, tá? Então fiquem aí informados a respeito disso e já cientes sobre essa informação. Uma outra informação que eu venho passar pra vocês aqui é a respeito da Coro Coro. Pois é, lembra que eu falei pra vocês que entre dia 8, 9 já começa a ter uns vazamentos da Coro Coro? É isso aí. Tivemos a revelação da capa da Coro Coro, da revista Coro Coro lá no Japão. Que pra quem não sabe é uma revista que traz diversas informações sobre muitas franquias de animes, jogos lá no Japão. E dessa vez temos essa capa e ela não revela absolutamente nada de Pokémon Sword e Pokémon Shield. E então há grandes indícios que não veremos Pokémon Sword e Shield na Coro Coro desse mês, tá? É possível que alguma página dando algum relance, alguma coisa assim sobre Pokémon apareça na Coro Coro. Mas eu não botaria muita fé, tá? Até porque é possível que eles falem, ah, mês que vem teremos informações sobre o novo jogo de Pokémon. E aí no mês que vem eles revelam tudo que a gente já sabe, né? É possível que isso também aconteça nessa edição agora do mês de março. De qualquer forma, se alguma novidade relevante da Coro Coro surgir, eu volto aqui pra conversar com vocês. E lógico, deixar vocês informados sobre informações dos jogos Sword e Shield. Por fim, e não menos importante, vamos falar a respeito dos jogos mobile em Pokémon. Principalmente o Pokémon GO. Pra quem achou aí que o Pokémon GO morreu ou alguma coisa assim, tá muito enganado. O Pokémon GO vem fazendo história. Não só na franquia Pokémon, mas também na franquia de jogos mobile. Pois é, recentemente foi revelado pela Samson Tower que os jogos mobile da franquia Pokémon alcançaram cerca de 2,5 bilhões de dólares em receita. São diversos títulos mobile que Pokémon possui, mas segundo a pesquisa, 98% desse valor total vem diretamente do Pokémon GO, representando aí cerca de 2,45 bilhões de dólares. Já os outros 50 milhões de dólares estão distribuídos entre os diversos jogos mobile de Pokémon. Que seria Pokémon Shuffle, Pokémon Quest, Pokémon Duel e também o TCG Online. Então, meu amiguinho, na próxima vez que você pensar em questionar o Pokémon GO e dizer que ele não traz benefício algum pra franquia Pokémon, acho melhor você começar a rever seus conceitos. Enfim, Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, a gente se vê logo, logo aqui no canal do Camaleão. Espero que vocês tenham gostado das novidades, das notícias. Lembrando que a qualquer momento eu posso voltar aqui com mais novidades. Então, deixa o sininho ativado e não esquece de deixar aquele seu like pra ajudar o canal. Estamos aí há seis anos na praça, pessoal. Então, vocês podem ter certeza que aqui Pokémon é levado a sério. Enfim, um abraço. A gente se vê logo, logo. Fui! A gente se vê logo, logo. Fui!